Olá, a movimentação nos aeroportos já é intensa por causa dos Jogos Olímpicos e vai se estender até setembro com as Paralimpíadas. São atletas, delegações, turistas brasileiros e estrangeiros circulando pelo país. Com tanta gente para lá e para cá, aumenta a preocupação com possíveis visitantes indesejáveis, como vírus e bactérias. Como vai ser a atuação do Ministério da Saúde durante esses dois grandes eventos? Esse é o nosso assunto hoje, fique com a gente. O NBR Entrevista começa agora. Aqui com a gente Antônio Nardi, secretário executivo do Ministério da Saúde. Olá secretário, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Nós é que agradecemos um momento importante em informarmos a população, todo o aparato montado pelo governo federal, estados e municípios para a segurança olímpica. E para acompanhar as ocorrências de saúde durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas Rio 2016, foi criado um centro integrado de operações conjuntas. É o que a gente vai conferir na reportagem da TVNBR. No período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a saúde vai ganhar atenção especial no Rio de Janeiro e nas cidades que recebem as competições. Foi inaugurado o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde, que vai receber ocorrências de atletas, delegações e público. Situações de risco, demandas por atendimento, vigilância epidemiológica e sanitária. O monitoramento será 24 horas e envolve uma equipe de 125 profissionais do Ministério da Saúde. Esse centro já foi utilizado para outros eventos, como a Jornada Mundial da Juventude e a Copa do Mundo. A ideia é monitorar situações de risco e tornar as respostas para emergências públicas mais eficazes. O trabalho envolve também as Secretarias de Saúde Municipal e Estadual e a Anvisa. A coordenação funcionará no Centro de Operações da Prefeitura do Rio, no centro da cidade. As atividades vão até o fim das Paralimpíadas, no dia 26 de setembro. Esse centro serve justamente para que a vigilância em saúde durante os jogos seja a mais eficaz possível, que nós possamos estar prontos para o mais rápido possível atender qualquer ocorrência. O Ministro da Saúde também lançou a versão olímpica do aplicativo Guardiões da Saúde, uma ferramenta colaborativa de vigilância e monitoramento da saúde pública, para ser acessada pelo celular. O usuário se cadastra e informa seu estado de saúde. Assim, será possível mapear a ocorrência de sintomas similares, relatados em determinadas localidades. É muito importante que a população faça sua adesão, baixe o aplicativo e mantenha informado sempre o seu estado de saúde, para que a nossa vigilância utilize este aplicativo como um instrumento muito eficiente e positivo de antecipar os problemas, antes que eles se tornem mais visíveis ao sistema de saúde. O aplicativo está disponível em seis idiomas além do português, inglês, francês, espanhol, russo, árabe e chinês. Ele oferece endereços de unidades de pronto atendimento mais próximas do usuário, telefones úteis, informações sobre vacinas, farmácias e dicas de saúde. Bem, secretário, esse trabalho então já começou? Entrou em funcionamento, muito antes das Olimpíadas inclusive, com os eventos que tiveram teste, nós também já fizemos os testes da sala de comando e controle. E agora, com o início das Olimpíadas, a sala funcionando a todo vapor, 24 horas por dia, mas trabalhando aqui em Brasília, de 8 da manhã às 18 horas, e em sistema de plantão em outros horários, integrados com o Rio de Janeiro e com a cidade-sede, onde estarão também ocorrendo os jogos de futebol. E qual é o foco do Ministério da Saúde ao fazer esse trabalho? O principal foco é dar a segurança e monitorar todos os eventos relacionados à saúde, como traumas, os eventos de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, além das situações de risco em conjunto com o Regulamento Sanitário Internacional. Agora, que tipo de ocorrência, secretário, pode ocorrer num evento da dimensão de uma Olimpíada? Felizmente, o Brasil se preparou para todos os tipos de situação. Essa sala já foi montada em outras ocasiões, como na Copa do Mundo, na Jornada Mundial da Juventude, e a própria Força Nacional do SUS também, que se integra a esse trabalho, trabalha também em Parintins, no Carnaval do Rio de Janeiro e outros eventos de massa, para monitorarmos todo o tipo de risco que pode ocorrer, desde um trauma, de um acidente, de uma queda, como uma diarreia, ou algumas doenças exantemáticas, doenças de pele, ou doenças respiratórias, que têm que ser de notificação obrigatória e monitoradas permanentemente pelos estados, municípios e pelo governo federal. Como é que essa rede de atendimento está organizada? Absolutamente preparada com o município do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro, mas nós temos uma rede hoje, onde a Força Nacional do SUS está com um hospital montado no hospital do Exército, junto disso com três tendas de atendimento, para poder dar todo o atendimento imediato, além dos leitos de retaguarda. São 235 leitos de retaguarda no Rio de Janeiro, preparados entre públicos e privados, para o atendimento aos atletas, à família olímpica, e todas essas ocorrências que tenham necessidade de deslocamento externo. Na Vila Olímpica está montada vênues de atendimento, onde todo e qualquer tipo de atendimento, desde uma simples medição de pressão, estará ocorrendo para a população. Qual a expectativa em relação ao número de atendimentos? É muito diferente, por exemplo, de uma Copa do Mundo, ou até mesmo da Jornada Mundial da Juventude? Nós trabalhamos com percentuais de atendimento, e a média de atendimento é de 1 a 2% do público total. Então, num público estimado, nós estamos estimando a média de 20 a 22 mil atendimentos globais, desses 700, mais ou menos, com deslocamento externo, com necessidade de internamento, ou qualquer outro tipo de ocorrência. Bom, assim como na área da segurança, houve reforço no efetivo, na área da saúde também, vocês também ganharam novos profissionais para poder dar conta de toda essa demanda. Foi preciso mobilizar mais gente, secretário? Houve um investimento massivo do Ministério da Saúde, do governo do Distrito Federal, onde nós colocamos aporte de recursos para a Secretaria Estadual do Rio, contratação de 2.100 funcionários, entre funcionários no atendimento direto, mas também na estrutura administrativa, e junto disso, a própria Força Nacional do SUS, que foi deslocada com um grande efetivo de médicos, auxiliares, técnicos, enfermeiros, que estão fazendo todo esse trabalho. Bom, o senhor falou na Força Nacional do SUS, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, como é que é esse trabalho, enfim, mais uma vez, então, a Força está sendo deslocada para mais uma tarefa. Exatamente, eu acho que esse é o trabalho que pode dar a segurança olímpica que nós estamos colocando, né, o atendimento direto ao cidadão, com profissionais absolutamente capacitados para o manejo clínico nestes momentos, que é muito diferente da rotina de um serviço hospitalar ou de uma unidade básica de saúde, e todos esses profissionais foram feitos. Além da gente também já ter capacitados mais de 30 mil outros profissionais que estão atuando no Rio de Janeiro, na rede, nas unidades de pronto atendimento 24 horas, e também na cidade-sede de futebol, onde a rede está capacitada. São mais de 30 mil profissionais que foram capacitados em plataformas de ensino à distância ou de cursos diretos para que a população esteja segura do atendimento que estará recebendo. Bom, falando em segurança no atendimento, né, vamos falar um pouquinho, então, desse monitoramento, enfim, não é novidade, né, ele já é utilizado desde 2011, enfim, a cada grande evento, esse trabalho todo é aperfeiçoado. Diariamente, as nossas equipes do Rio de Janeiro, com o Estado e o Município do Rio, e o Ministério da Saúde e a Anvisa, trabalham conjuntamente, passando todas as informações para que aqui, o CIOX, dentro do Ministério da Saúde, na Secretaria de Vigilância em Saúde, receba, possa avaliar esses riscos, transmitir aquilo que é necessário para o regulamento internacional e também monitorar o acompanhamento de todos esses eventos, como citei, por exemplo, as diarreias, quadros respiratórios, traumas, a evolução, o desdobramento e a finalização de todos esses casos. O Rio de Janeiro é que vai receber mais gente, mas esse monitoramento também é feito nas cidades que vão receber as partidas de futebol, como é o caso aqui de Brasília, né? Todos eles, todas essas cidades, têm a sua própria sala. No Rio, nós temos mais de 16 estações de trabalho que estão funcionando com esta dinâmica, porque, de fato, o volume é muito maior. E nas outras salas da cidade-sede de futebol, isso está ocorrendo em tempo real e a cada final de dia, nós, aqui no Ministério da Saúde, estamos fazendo a avaliação do risco e transmitindo todo o score desses atendimentos. Bom, secretário, seguindo aí o avanço da tecnologia, vocês também criaram um aplicativo, em várias línguas, inclusive, para ajudar as pessoas na hora de buscar o socorro, enfim, de buscar uma ajuda, né? Como a gente viu na reportagem. É importante também ir por essa linha, né? Extremamente importante. Eu acho que a informação hoje é a chave da questão. Nós temos que informar o turista do exterior que está chegando, mas também lembrando que nós temos inúmeros brasileiros que se deslocaram para o Rio e para a cidade-sede de futebol que não conhecem aqueles locais. Então, o aplicativo Guardiões da Saúde, que pode ser baixado para os celulares androides no App Store, está disponível, onde o turista vai informar a sua condição de saúde e, diante da sua condição de saúde, ele receberá informações, como a UPA mais próxima, a unidade básica de saúde mais próxima, o hospital mais próximo, ou algumas orientações do seu quadro de saúde que podem entrar e lhe servir de imediato, né? Esse aplicativo está em português, mas também em várias outras línguas para dar essa segurança para o nosso turista do estrangeiro que estará vindo para cá. E, além disso, também temos o site Saúde do Viajante no nosso portal Saúde, do Ministério da Saúde, onde vai estar dando todas as outras informações, como a rede de saúde, sinais e sintomas das principais doenças e também a questão da vacinação estar sendo agregada a essas informações. Secretário, qual é o legado que fica para a área da saúde por conta desses dois grandes eventos, os Jogos Olímpicos e também as Paralimpíadas? Na verdade, primeiro, eu acho que é o equipamento que a rede de saúde recebeu, né? Em construções de novas unidades, são 146 ambulâncias que foram adquiridas e absolutamente equipadas que servirão posteriormente. Uma parte ficarão no Rio de Janeiro e outra parte comporá reposição de frota do SAMU 192 para todo o Brasil. Isso é um legado com esses equipamentos de última geração, equipamentos de ponta para dar a segurança da população brasileira, além da rede de saúde estar sendo capacitada e ficando cada vez mais treinada e apta para o manejo clínico da população brasileira, a melhoria do atendimento e da oferta de saúde ao cidadão, a melhoria dos nossos profissionais, das unidades de pronto atendimento 24 horas que ficarão para o Brasil e todo um aparato que servirá para a próxima Olimpíada que ocorrerá no Japão. Nós tivemos na abertura da Casa Brasil o evento de alto nível de alimentação onde o cônsul do Japão estava presente, recebendo já todas essas informações para poder multiplicar lá na próxima Olimpíada. Tá certo, então daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Vamos agora a uma rápida pausa. Até já! Estamos de volta com a NBR Entrevista que hoje conversa com Antônio Nardi, secretário executivo do Ministério da Saúde. O vírus Zika assustou os brasileiros no ano passado principalmente por causa da microcefalia e lá fora o sentimento também é de receio. Afinal de contas, existe risco de transmissão do Zika durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Antes da resposta, nós vamos assistir a um vídeo do Ministério da Saúde que mostra como o Zika chegou ao Brasil. e aí o 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tanto da incidência da dengue, quanto agora da chikungunha e do zika vírus. Então, o Aedes aegypti, neste período, ele tem uma baixa infestação. Temos visto nas últimas 5, 6 semanas que essa queda está mostrando a tendência natural. Portanto, o risco é muito pequeno. Porém, os cuidados deverão ser permanentes e isso nós temos que falar em qualquer período, tanto para o brasileiro quanto para o turista do exterior que vem para o Brasil. Ou seja, não dá para descuidar. De forma alguma não dá para descuidar, mas o que nós temos é que afirmar a segurança de todo o trabalho que nós estamos fazendo e que é um período de baixa infestação. Portanto, com os cuidados tomados, nós daremos, poderemos continuar dando essa segurança, como confirmado, inclusive, pela doutora Margarete Chan, que esteve conosco na abertura da Casa Brasil, antes das Olimpíadas iniciarem, vai assegurando e reafirmando isso, que o trabalho dos agentes de endemia no Rio de Janeiro foi intensificado, mesmo em baixa infestação, que cada um deve fazer a sua parte na eliminação de água parada ou de qualquer recipiente que possa juntar a água parada e oferecer esse risco de proliferação do Aedes e também dos cuidados individuais, como o uso de repelentes, roupas de manga longa, telar as portas e janelas. Portanto, a Vila Olímpica, que estará recebendo os atletas e a família Olímpica, está preparada para isso e cada um que lá estiver presente deve tomar os mesmos cuidados. Secretário, em relação à influenza? A influenza, felizmente, neste ano, nós conseguimos uma cobertura vacinal altíssima para os brasileiros de 54 milhões de doses, 54 milhões de pessoas que foram vacinadas. A circulação do vírus influenza, ela antecipou neste ano, tendo algumas ocorrências, inclusive no mês de abril, maio e junho foram o maior pico da doença e estamos também monitorando, e é exatamente por isso a importância do CIOX, com as causas respiratórias. Todo o advento respiratório ocorrido está monitorado para nós podermos ver se é interno ou se são de turistas que vieram do exterior para a manobra clínica correta e o atendimento imediato desses pacientes. Agora, para as pessoas vale aquela velha orientação, lavar as mãos, né? Exatamente. É bom em qualquer época, né? As pessoas têm que se conscientizar de que a prevenção é o melhor remédio. Então, no caso da dengue, é não deixar a água parada e no caso da influenza e outras doenças, é lavar frequentemente as mãos, não tocar óleo, nariz e boca, autossir e espirrar, sempre usar a técnica da manga da camisa ou um lenço deixando as pessoas seguras, abrir as janelas para que o ar corra e não haja concentração de problemas ou de pessoas que estejam com um determinado vírus circulante e fique contido nos ambientes, tomar muita água, muito suco de fruta, fumar muito pouco, o que não é bom só para a influenza, é bom para o ser humano e é isso que nós temos que atribuir, consumir o mínimo de bebidas alcoólicas ou nenhuma, né? E desta maneira, estar seguro para enfrentar todas as doenças e não só a gripe ou a influenza. Em relação ao protocolo internacional, o que está previsto? Está absolutamente previsto que todas essas ocorrências estarão sendo disparadas e monitoradas com a Organização Mundial de Saúde e não só a influenza. Como eu disse, todas as outras doenças que constam do Regulamento Sanitário Internacional e que o CIOCS está monitorando em sintonia com as autoridades sanitárias internacionais. Agora, secretário, que outras doenças podem surgir nesse período, doenças trazidas de outros países, enfim, é motivo de preocupação, é motivo de alerta? Estamos com uma grande preocupação, a questão da febre amarela nos países africanos ou mesmo o sarampo, que agora o Brasil foi decretada, a erradicação e eliminação da circulação do sarampo. Por isso, a questão de nós conferirmos as carteiras vacinais de quem está chegando. Como já falei, o site Saúde do Viajante consta todas essas informações em todas as línguas. Há a orientação para os demais ministérios dos outros países de que orientem a sua população que ao vir ao Brasil sigam esses protocolos e todos aqueles que vêm ou os nossos que vão para lá possam, seguindo essas orientações, ter a segurança da prevenção vacinal absoluta. Agora, essa vacina tem que ter um período, né? Para ela poder fazer efeito, né? Pelo menos 10 dias, de 10 a 15 dias para conferir a imunidade e é isso que a gente orienta toda a população. Os nossos que vão daqui para fora tomarem antes, estarem com a carteira de vacinação em dia. Essas vacinas têm longa duração, são por mais de 10 anos a vacina de febre amarela, de durabilidade. E é exatamente isso. Busque a informação que ela está lá, à disposição, e você pode ter a tranquilidade e sua segurança. Bom, você falou em sarampo, né? O que mais pode preocupar? O sarampo, a rubéola, os casos de diarreia, aí não são vacinação, e os casos respiratórios, né? É exatamente isso que a gente tem que dar esta segurança, mas que as pessoas fiquem atentas. Doenças exantemáticas ou doenças de prolírio de pele, elas podem dar algumas outras orientações, por isso, o aplicativo Guardiões da Saúde também vai lhes orientar com sinais e sintomas de algumas doenças, as nossas unidades de pronto atendimento e as vênues de atendimento na Vila Olímpica, né? A qualquer sintoma, busque, porque o serviço está lá disponível para lhes atender. Há espaço também para chamar atenção em relação a AIDS e DSTs? Há esse espaço na abertura da Casa Brasil, estamos lá também com o homem camisinha, estamos com dispositivos e máquinas de oferta para que a população tenha segurança dessa transmissão sexual que pode ocorrer inclusive com o vírus Zika, por isso, o dispositivo do preservativo de borracha está à disposição de toda a população, dos atletas, da família Olímpica, dos usuários e frequentadores, torcedores desses jogos, não só no Rio, mas também nas cidades do futebol. Secretário, qual é a mensagem do Ministério da Saúde para as pessoas, enfim, que vão acompanhar, que estão acompanhando os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e em seguida as Paralimpíadas? O governo federal preparou tudo para que nós não tenhamos nenhuma ocorrência negativa durante esse período, mas cada um de nós também é responsável para que não ocorram nada de grave. Portanto, se beber, não dirija, beba o menos possível, há não ingestão de álcool, cuide-se, não junte água parada, descarte o que for consumido com segurança para que não haja proliferação do Aedes aegypti, use repelentes e ingira muita água e tenha uma grande Olimpíada e Paralimpíada para comemorarmos aquilo que o Brasil preparou para o mundo. Está certo, então, secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, nós é que agradecemos. Bem, nós ficamos por aqui. Outras informações no site do Ministério da Saúde e para rever o programa é só entrar no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e continue na NBR a TV do Governo Federal. e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto